Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Furinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais. Bom, vamos lá gente, vou fazer mais uma coisinha aqui no chat. O que aconteceu aqui? É porque agora eu já dei troca, fiz uma forma de coisa aqui. Mas eu havia esquecido que aqui no Ray Valcroy tem o acúmulo do Ray. E cada um deles vai dando uma coisinha, entendeu? Se não me engano eu peguei mais uma quantidadezinha de cash, mais ou menos em torno de 130, 140k de cash. Utilizei a segunda parcela aqui, já liberei mais um pouco de cash. Peguei três espírito puro da Fenix, que eu já utilizei, ok? E peguei três caixinhas dessa aqui, ó. Ponto. Olha, eu peguei mais ponto. É... Cadê? Peguei três caixinhas dessa aqui, tá? E agora que eu fui ver que eu peguei mais ponto aqui, um pontinhos. Vou fazer um bagulho aqui maneiro. Tá aí, olha só. Eu peguei três caixinhas dessa aqui, tá bom? Vou até pegar mais duas agora. Eu vou pegar mais duas. Não, não vou pegar não. Vou deixar essa porra pra lá. O que acontece? É... Eu acabei dentro dessas caixinhas. Eu peguei mais um título. É igual esse meu aqui, tá? E peguei duas vezes essa pedra da skin universal. Com isso, a gente já consegue evoluir aqui a nossa manopla do infinito, ok? Deixa eu só ir no inventário aqui, porque eu tenho que pegar o item. Pra... Concluir. No Mano Light aqui, um grande abraço aí pro Daniel. Tamo junto. Fechamento. É... E vamos lá. Deixa eu ver se eu pego o item aqui. Ou será que já está no... Ou se já está aqui. Já está aqui já. Sucesso. Clica em Relíquia. Vai aparecer aqui a opção. Direitinho. Vamos forjar. Bom, feito isso, a gente tem aqui mais um Bastão Selvagem Imaculado, ok? Agora a gente vai precisar disso aqui. Opa. Vamos precisar disso aqui. Opa. Bonitão. Obviamente a gente vai precisar mais do que isso aqui. Mas, já é alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho purificado aqui. Tem 200... Tem 202. Não bem. O que eu preciso? Deixa eu ver aqui. Vou pedir o Daniel, que as vezes ele tem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desequipar a nossa aqui, ó. Bonitona. Clica em Equipe. Essa aqui é a principal. Então, é ela que a gente vai colocar aqui. Lembrando o sistema de fusão que eu já tinha ensinado antes, tá? E agora a gente vai utilizar. Provavelmente vai precisar de mais. Ainda mais de purificado. Acabou o purificado e acabou o outro traque. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu sei que tem um desses. Cadê? Um desses aqui da... Da contribuição. Deixa eu dar uma... Um ordenar aqui. Deixa eu ver se esse aqui que dá contribuição. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo, sucesso. Não tem problema não, Daniel. Fortaleceu do mesmo jeito. Seria mais fácil, mas... Não tem, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrastar... Cadê o treco? Vamos arrastar isso aqui pra cá. E isso aqui pra cá. Pronto. Fica mais fácil assim. Vamos dar um ordenar... Vamos dar um... Um F... Clicar o F aqui. Caralho. Olha esse aqui então. Ih, não dá. Tem que gastar mana com patch. Porra. Eu não quero fazer o bagulho. Essa aqui que eu vou fazer. O que que a preguiça não faz, né, velho? Era só ir ali fora e matar um bicho. Mas... Tem uma porrada aqui. Ah, o patch tem que tá level baixo. Ah, viado. Invoca essa porra então. Isso. Mas tá tudo inteligente. O cara... Ah, mano. Ele usou a Orbe. Puta que pariu. Ah, mano. Quando não é pra ser, é foda, né, velho? Ó, o Daniel pegou lá. Deixa eu dar troca nele aqui. Nossa conta aqui dá 149. Esta ferra. Eita, caralho. Quanto purificado. Vai na guild, caralho. Porra. Vai pela guild. Tá, agora que a gente já tem os purificados. Agora a gente vai precisar disso aqui. Então vocês vão vir aqui no VIP. Página 2. E vão comprar aqui que é mais barato. E a gente vai comprar aqui de mil e mil. Tá? E aí a gente tem uma base do que a gente vai precisando. Agora a gente vai... Consegue aqui o up. Aqui tem um cálculo muito inteligente pra se fazer. Aqui, ó. Por exemplo, tá com 62%. Vou abrir a calculadora aqui. E a gente vai fazer pra ter uma ideia do quanto precisa. Tá? Eu vou pegar 100% menos 62% igual. Dividido por 2 igual. 19 cliques. 19 vezes 88. Igual 1672. Como eu já tenho 72. Vou pegar menos 72. Igual 1600. Agora fica mais fácil. Então vamos lá. 250. 500. 750. 1000. 1250. 1500. E 100. Agora vai direto. Simples assim. Vamos ver quantos cacais a gente pegou. Equipa. Ó, vamos pra 25kk. Ok? Agora é o seguinte. Nós temos aqui sobrando. No Sobrandation. Cadê? Eu vou ordenar aqui rapidinho. A gente vai começar a trabalhar nas pedras mágicas novamente, tá? Porque agora, tipo assim. Depois que você faz a pedra ômega e deixa as outras pedras de nível 10. Você tem a opção de deixar elas tipo assim. Power, power, power. Tá ligado? E pra isso a gente vai precisar. Cadê a porra do... Aqui, tá aqui em cima. De 5 fogos sagrados. Então o que a gente vai fazer, ó. Vai vir aqui embaixo. Vai clicar aqui. Evoluir pedra. Bonitão. E aqui nós temos aqui, ó. Pé de 5. Pra gente evoluir cada D. Cada um desses, entendeu? Eu vou começar aqui, como sempre. Cadê? Aqui na cidade. Essa aqui. Essa aqui. Vamos começar fazendo essa. Pronto. E agora a gente vai fazer... Essa aqui de precisão. Pronto. Bonitão. Vamos ver como a gente ficou aqui. Ten na cidade 6.000. Dando crítico do 722. Tá? O acerto aqui tá 195%. Acho que... Acho que vai 180. Desculpa. Entendeu? Dessa forma a gente já deixa o nosso char um pouco mais bonitinho. Ok? Bonitinho, bonitinho. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. E um grande salve aí pro meu mano Daniel. Valeu.